Médico para todos, uma nova maneira de garantir a sepsia e segurança nos tempos atuais. Para falar mais sobre isso, uma coisa extremamente importante e nova para vocês, o Marcos Andreata, diretor da Vipotec. Doutor, é uma honra falar com o senhor. A gente vai falar hoje sobre o ácido pocloroso, seus benefícios e o que a gente pode trazer de novidade para o pessoal. É isso aí, você não pode perder. Transcrição e Legendas Pedro Negri